Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Chegando aqui em Nazaré da Mata Beleza meu povo Primeiramente quero agradecer aí a todo mundo Seu Raimundo Por atingir a marca dos mil De inscritos aí Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Que foram se inscrevendo e ajudando o amigo aqui Positivo Chegando aqui em Nazaré da Mata meu povo O vídeo não é capão grande não mas Como eu prometi né A cidade que eu vou passando Eu vou registrando aí pra vocês A terra do Maracatu Tem por todo canto Essas estautas Maracatu Positivo É por cima das barraquinhas aí vocês veem Aqui é a entrada principal Ainda está com o interesse do Carnaval Positivo Ainda está com o interesse do Carnaval Ainda está com o interesse do Carnaval Tchau, tchau. 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 Tchau.